Fundição ou Olaria? Nós vamos descobrir porquê Fundição ou Olaria? Em Deuteronômio capítulo 4 No verso 20 A palavra de Deus Diz assim, quem está falando? Moisés, Moisés está falando Para a segunda geração de israelitas Que saiu do Egito A primeira geração falhou Por causa da incredulidade Diz que todos Sucumbiram no deserto E não alcançaram as promessas de Deus Por causa da incredulidade Então, o livro de Deuteronômio É Moisés Relembrando a segunda geração De israelitas que saíram do Egito E estimulando-os a Prosseguirem em frente Serem obedientes A palavra de Deus Que só assim Eles tomariam posse Da promessa de Deus Que era entrar Na terra prometida No lugar que Deus Tinha preparado para eles E aqui No capítulo 4 No versículo 20 Ele diz assim A vocês O Senhor Tomou e os tirou Da fornalha de fundir Ferro Do Egito Para serem O povo de sua herança Como hoje Se pode Ver O Egito Espiritualmente falando É o mundo que nós vivíamos É a vida velha que nós vivíamos Nós vivíamos No mundo Mas Jesus disse Que agora Nós não somos desse mundo Jesus disse Para nós Que nós Não somos mais Desse mundo Nós somos do céu Nós somos do alto Em Êxodo Capítulo 1 Verso 14 Nós vamos ver Por que que Moisés Usou Essa figura De linguagem Chamou o Egito De fornalha De fundir ferro Os egípcios Né Tornaram-lhes A vida amarga A vida dos hebreus A vida do povo De Deus Amarga Impondo-lhes A árdua tarefa De preparar o barro E fazer tijolos E executar Todo tipo De trabalho Agrícola Em tudo Os egípcios Os sujeitavam A cruel escravidão Em Êxodo Capítulo 2 No versículo 23 Diz assim Olha Os israelitas Gemiam E clamavam Debaixo Da escravidão Por isso Que aqui fala Que o Egito Ou Moisés Usou essa figura De linguagem Que o Egito Era uma fornalha Difundir ferro Por quê? Porque Uma caldeira Ou um forno Difundir ferro Para alcançar O ponto de fusão Ideal De um metal É necessário O alcance De elevadas temperaturas Que no caso Do ferro É acima De mil e trezentos Trezentos Graus Celsius Ou seja É muito quente Para se derreter O ferro Para depois Dar forma nele Precisa-se Alcançar Um ponto De fusão Com a temperatura De a partir De mil e trezentos Graus Celsius Ou seja Para ter temperatura Precisa de fogo O fogo Também na Bíblia Ele Tem um significado De provações Tribulações E aqui fala Que os egípcios Fizeram Da vida Do povo De Deus Uma vida De amargar Uma vida Cruel E as tribulações Que eram impressas Sobre o povo De Israel O povo De Deus Eram tão grandes Eram tão grandes Que eles gemiam Eles gemiam Assim Éramos nós Quando nós Não éramos de Jesus Nós estávamos Na fornalha De fundir ferro Chamado mundo E nós o quê? Gemíamos De tanto Sofrer Nas mãos De Satanás Mas nós Não fomos feitos Para ser ferro Deus nos chamou Para ser vaso Deus te chamou Para ser Vaso Em Tito No capítulo 3 No verso 3 Diz assim Houve tempo Em que nós Também éramos Insensatos E desobedientes Vivíamos enganados Escravizados Por toda espécie De paixões E prazeres Vivíamos na maldade Na inveja Sendo detestáveis E odiando-nos Uns aos outros A Engálata 6 8 Diz Quem semeia Para sua carne Da carne Colherá Destruição Nós vivíamos assim Na fornalha De fundir ferro No mundo Tínhamos inveja Odiávamos uns aos outros Aprendíamos assim Amem Os que amam vocês Odeem Os que odeiam vocês Paguem o mal Com o mal Não era assim E quanto mais Nós vivíamos assim Mais Preparados Para ser Ferro Nós éramos Mas a Bíblia Alguém faz isso Alguém faz isso Lógico que não Não Entre o operador E a matéria-prima Tem o que? Tem sempre uma ferramenta Eu vou falar concha Para você entender Uma concha própria Para aquilo Uma pinça Não é assim? É porque é muito quente Não dá para pôr a mão Na fundição Na fundição Na fundição É assim Mas A Bíblia diz Ele nos libertou Do império Das trevas Ele nos tirou Da fornalha De fundir Ferro Você e eu Nós íamos Virar ferro Nós estávamos Sendo preparados Para ser Ferro Mas aí Veio Jesus E disse Vocês não me escolheram Mas eu escolhi vocês Para que vocês Vão e deem fruto E o fruto De vocês Permaneça Afim de que Tudo quanto Pedirem a Deus Ele conceda Para vocês Foi Jesus Que nos chamou Os termômetros Forno de olaria É o seguinte Termômetros instalados No interior dos fornos Marcaram temperaturas Que variavam Entre 600 E 800 Graus Celsius É muita diferença É metade Algumas pessoas Falam assim Nossa Depois que eu comecei A servir Jesus Eu já ouvi várias vezes Depois que eu comecei A servir Jesus Parece que a coisa Ficou meio Ficou pior Não Não é É que a Bíblia fala Fala que antigamente Nós estávamos mortos E nós Éramos como marionetes Na mão de Satanás E nós éramos enganados Por que que nós Começamos a enxergar A intensidade Das tribulações E das perseguições Por que Quando nós Somos chamados Por Deus Além de vaso Nós nos tornamos Soldados de guerra Soldados de guerra E lutamos Em nome do Senhor Jesus Não contra pessoas Mas contra os principados E potestades Do inferno É por isso que nós Enxergamos Por que Nós saímos da morte E passamos para A vida Você é vivo Por isso que você Enxerga as coisas Você enxerga as coisas E sente as coisas Porque você está No campo de batalha Só sente a intensidade Da guerra Quem está no campo De batalha Quem está em casa Tomando Coca-Cola Comendo paçoquinha Assistindo Netflix Só faz isso Não sente Entendeu? Porque está morto Mas quem está Com a mão no arado Quem está Com a mão na espada Quem está De joelhos No chão Sente a intensidade Da guerra Sente o calor Só que o calor Do lado de cá É menor É mais brando Seiscentos graus Oitocentos graus Que agora Nós temos o fogo Do Espírito Santo Em nós Agora nós passamos Pelo fogo E a chama Não nos queima mais Porque nós temos Fogo Do Espírito Santo Porque nós fomos Chamados para ser vaso E eu Lembra que eu falei? Na fundição Entre o operador E a matéria-prima Sempre tem uma ferramenta A concha Uma pinça Na olaria não Na olaria O olheiro Sempre está em contato Com a matéria-prima O barro E nós somos Pó Barro E como nós somos De Jesus Hoje A mão do Senhor Está sempre Tocando você A mão do Senhor Sempre está Tocando A nossa vida Dando forma Dando forma Dando forma Dando forma Até que Jesus volte E nós sejamos Um vaso Para a honra Para o nosso Possuidor E sejamos colocados Como um enfeite Na casa do Senhor E em Jeremias 18 Jeremias 18 Do 1 ao 8 Diz assim Esta é a palavra Que veio a Jeremias Da parte do Senhor Vá a casa Do oleiro E ali você Ouvirá Minha mensagem Então fui A casa Do oleiro E o vi Trabalhando Com a roda Mas o vaso De barro Que ele estava Formando Estragou-se Em suas mãos Ele o refez Moldando Outro vaso De acordo Com a sua Vontade Então O Senhor Dirigiu-me a palavra Ó comunidade De Israel Será que eu não Posso agir Com vocês Como fez o oleiro Pergunta o Senhor Como barro Nas mãos do oleiro Assim são vocês Nas minhas mãos Ó comunidade De Israel Se em algum momento Eu decretar Que uma nação Ou um reino Seja arrancado Despedaçado E arruinado E se essa nação Que eu adverti Converter-se Da sua perversidade Então eu me Arrependerei E não Trarei sobre ela A desgraça Que eu tinha Planejado Por acaso O Senhor Da vida Você viu aqui O vaso Você joga Você joga lá fora Não Primeira coisa Que você vai tentar É fazer o que? Arrumar Fazer uma manutenção Não é assim? Se nós que somos maus Fazemos isso Imagina Deus Que é bom E ama você Você não foi feito Para ser ferro Você foi feito Para ser vaso Tem fogo Do lado de cá Mas nós vamos ver Por que foi Por que Deus permite A gente entrar no fogo Nas tribulações Estamos sendo preparados Para ser vaso Segunda carta De Paulo a Timóteo No capítulo 2 O verso 20 e 21 Diz assim Olha Numa grande casa Há vasos Não apenas de ouro De prata Mas também de madeira E barro Alguns para fins honrosos Outros para fins honrosos Se alguém se purificar Dessas coisas Tiver uma vida Com integridade Será vaso Para honra Santificado Útil para o Senhor E preparado Para toda boa obra Você foi chamado Resgatado Para toda boa obra Deus tem coisas boas Para realizar em você E através de você Só que eu e você Precisamos estar Nas mãos Do oleiro Para que ele possa Nos fazer Se precisar Refazer Fazer manutenção Para sermos Vaso Útil Para toda Boa obra A obra de quem De Deus A obra de Deus E o lado de cá Tem fogo Não tem? Tem fogo também Tem lá na Na caldeira Tem na fornalha De fundir fogo Tem fogo Só que lá É de 1300 A 1500 É muito fogo E lá o final É ser ferro E na olaria Aqui Entre 600 E 800 graus Não é? 1 Pedro 4 12 13 14 Ele diz assim Amados Não se surpreendam Com o fogo Que surge Entre vocês Para os Provar Como se algo Estranho Eles estivesse Acontecendo Mas alegrem-se À medida que participam Do sofrimento De Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Se vocês São insultados Por causa Do nome de Cristo Felizes São vocês Pois o Espírito Da glória O Espírito De Deus Repousa Sobre vocês 2 Coríntios 4 Dos 7 ao 9 Mas temos Esse tesouro Em vasos Do que? De ferro Vaso do que? De barro Para mostrar Que o poder Que a tudo Excede Provém de Deus E não de nós 8 De todos os lados Somos Pressionados Mas não Desanimados Ficamos Perplexos Mas não Desesperados Porque o Espírito Da glória Repousa Em nós Esse vaso Não é um vaso vazio Nós somos vaso cheio Vaso cheio Do Espírito Santo João Batista Diz Perguntaram para João Batista Você é o Cristo? Ele falou Eu não Eu batizo com água Mas virá outro Mais poderoso Do que eu Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com Fogo E com fogo Não estranhe o fogo Que vem para provar vocês Tem pessoa que fica Nossa Ai prova Prova Tribulação Não Não estranha não É porque o Espírito Da glória Repousa E você tem capacidade Para suportar Esse fogo Tiago 1 2 e 3 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova Da sua fé Produz Perseverança Só com perseverança Nós chegaremos Até o fim Com Jesus Nós completaremos A carreira A obra que Deus tem Para cada um de nós O oleiro Coloca o vaso No fogo Sabe para quê? Para ser Aprovado O oleiro Ele tem que colocar O vaso No fogo Para ser Aprovado E o vaso Se tornar Útil Útil Sem fogo No vaso O vaso Não tem utilidade É por isso Que Deus permite Que nós passemos Por provas Tribulações Mas nós devemos Ficar tristes Não Nós devemos Nos alegrar Porque É por meio De muitas tribulações Que nós entraremos No reino de Deus E parece que eu estou Falando assim Parece uma coisa ruim Quando nós estávamos Na fornalha De fundir ferro Quando nós éramos Do mundo Era fogo Em cima De nós E nós Éramos o quê? Derrotados Mas Paulo fala Que agora Sobre todas Essas coisas Sobre todas Essas coisas O quê? Sobre todas As tentações E provações Que o cristão Passa Ele fala Pois Sobre todas Essas coisas Somos Mais que vencedores Por meio De Jesus Cristo Por meio Daquele Que nos amou Antes nós Éramos derrotados Mas agora Nós somos Mais que vencedores Porque nós Somos vasos E para terminar Ah e outra coisa Perseverança No grego É Hipomone Significa Estabilidade Constância Tolerância A característica A característica Da pessoa Que não se desvia De seu propósito E de sua lealdade A fé E piedade Mesmo Diante Das maiores Provações E sofrimentos E para terminar Segunda Coríntios 1 Do 8 ao 10 Diz assim Paulo contando Uma experiência Que ele teve No mar Uma tribulação Irmãos Não queremos Que vocês Desconheçam As tribulações Que sofremos Na província Da Ásia As quais Foram muito Além da nossa Capacidade De suportar A ponto De perdermos A esperança Da própria vida De fato Já tínhamos Sobre nós A sentença Da morte Para que não Confiássemos Em nós mesmos Mas em Deus Que ressuscita Os mortos Ele nos livrou E continuará Nos livrando De tal perigo De morte Nele Temos colocado A nossa esperança De que Continuará A livrar-nos Nós temos sim Perseguições Tribulações Paulo diz Para Timóteo Olha Eu tive Muitas perseguições Passei por Muitas tribulações Mas De todas O Senhor Me livrou De todas Por quê? Porque eu sou Um vaso escolhido Você é um vaso Você é um vaso Se você se purifica Se você tem uma vida Íntegra diante de Deus Em fidelidade Você é um vaso Cheio da glória De Deus Cheio da glória De Deus Esses dias Há uns três meses Atrás Eu passei Por algumas Tribulações Interiores A ponto Da minha esposa Chegar para mim Foi um mês Mais ou menos Da minha esposa Chegar para mim Dizer assim Silas Você precisa Procurar um psiquiatra Silas Você precisa Procurar um psiquiatra Mas a Bíblia diz Que Jesus Ele foi tentado Em todas as coisas A nossa semelhança E Ele é capaz De nos socorrer No dia da aprovação E numa última vez Que ela me disse isso Eu falei Exatamente isso Para ela Karina Se Jesus Não me ajudar Ninguém pode Me ajudar Se Jesus Não me ajudar Ninguém pode Me ajudar E hoje Eu posso Eu posso falar isso Ele nos livrou Ele me livrou E continuará Me livrando De tal Perigo de morte Nele Tenho colocado A minha esperança De que Ele continuará Me livrando Porque eu Sou vaso E não ferro Eu sou vaso E não ferro Diga assim Eu sou vaso Não ferro Eu sou vaso Não ferro Você foi chamado Para ser vaso E não ferro Jesus te tirou Da fornalha De fundir ferro Para ser vaso Cheio Da glória De Deus Cheio Do fogo Do Espírito Santo De Deus Se você Passar pelo fogo Ele não Vai te queimar Amém Glória a Deus Feche os olhos Pai em nome de Jesus Te agradeço Pai Porque o Senhor Nos chamou Para ser vaso Não ferro Obrigado Espírito Santo Porque O Senhor Tem repousado Sobre nós Em nome de Jesus Senhor Se alguém aqui Não Não tem se sentido Vaso Não tem enxergado Que as provações Na verdade Vão produzir Perseverança Que a capacidade De permanecer Firme na fé Com lealdade Na fé Em toda piedade Servindo ao Senhor Eu te peço agora Espírito Santo Abre os olhos Senhor Desse teu filho Dessa tua filha Auxilia ele Nesse momento Senhor Ela nesse momento Tão difícil Revela para ele Para ela Que eles são Vasos Cheios do poder De Deus E do Espírito Santo E que Eles devem Depositar a confiança No nosso Deus Que mais uma vez Vai dar livramentos Que mais uma vez O nome do Senhor Será glorificado Na vida dele e dela Pai Em nome de Jesus Muito obrigado Pai Pela tua palavra E muito obrigado Por esse chamado Para sermos vasos Cheios da tua glória Em nome de Jesus A igreja diga amém Amém Glória a Deus Deus abençoe Amém 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 Tchau.